Galera, tô aqui no comecinho do vídeo pra falar pra vocês que se vocês gostarem da série, se vocês quiserem que ela continue, vocês vão ter que deixar muito like nesse vídeo. E também comentar o que vocês acharam, porque é muito importante pra eu saber a opinião de vocês, né? Mas é isso, me segue nas redes sociais, os links estão todos na descrição. E não esquece que aqui no canal tem vídeos todos os dias ao meio-dia. E pra você realmente não esquecer, ativa o sininho pra receber notificação, ok? Chega de enrolação e vamos lá! Chegamos, filha! Nossa, caramba, tava tão ansiosa pra chegar! Que legal! Que julgue o dia todo! É, é verdade, é muito longe! Caramba! Os caras não colocaram pra dentro ainda essas caixas? É mesmo, nosso bairro é muito lindo, pai! Olha só, tem um parquinho na frente da nossa casa! É, tem um porquinho pra quando você quiser brincar! Caramba, muito lindo! Nossa, gostei demais! Ai, mas eu queria tanto que a mamãe estivesse aqui pra ver isso! Ai, é uma pena, mas... Vamos entrar na casa? Ai, vamos! Nossa! Bora! Deixa eu ver... Caramba! É muito bonita por dentro! É grande aqui dentro! É mesmo! Nossa, é só... Tudo isso é só a sala, nossa! Só a sala, esse aqui é meu notebook, quando quiser trabalhar aqui embaixo, quiser colocar uma música aqui, ó... Nossa, aqui é o quê? Aqui é o banheiro! Banheiro, caramba! O que mais que tem? Peraí! Isso aqui dentro! O quê? Pra eles arrumar isso aqui! O quê? Ah? O que foi? É, dá pra ver... Cagando! Tipo, que tá lá fora, aqui dentro, né? Ah! É verdade! Tem que colocar uma cortina! É, 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 né? É verdade, ó... Verdade! Depois você coloca! Ó, você coloca antes de eu precisar ir no banheiro, hein? Coloco, coloco, coloco! Nossa, que mais! Olha a cozinha, muito lindo! Aí a cozinha... Nossa, tá cheio de caixa, a gente vai ter que desembalar tudo isso ainda! Vai, não chama os caras lá da... Da manutenção pra ajudar, da manutenção da casa! É, é verdade! Nossa, muito legal, caramba! Lá em cima, eu quero ver o meu quarto, pai! Eu quero ver! Olha que tem um aquário! Nossa, tem um Nemo! Cheio de peixinho! Caramba! Olha que lindo, Nemo! Ó, tem uma pérola, o Nemo... Quer dar um nome pra aqueles dois ali? Ahn... Eu vou chamar aquele de... Júris Creudo! Ah, gostei! Júris Creudo, pai! Ahn... Gostei desse nome! É bonito, não é? Lindo, maravilhoso! Ah, aquele ali eu vou chamar de... De... Alfredo! E aquele... E aquele... É, é, pai! E aquele eu vou chamar de... Ahn... Ah, não sei! Quem que... Deixa eu pensar! Ahn... Vou chamar ele de... Josefo! 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 Ah, isso mesmo! Legal, gostei! Bonito, né, pai? Uma curiosidade... Lembra daquelas bonequinhas que você fica brincando? Ah, achei! Qual é o nome delas? É... A... A Creuza... A Antônia... E a... Júris Creuda! Ah, vai combinar com aquele aí? Ah, mas quando você tiver uma filha, um filho... Mas enfim, bora, bora! É, eu vou dar... Eu vou dar um nome bem legal também, vai ser, ó... O nome da minha filha... Ah, legalzinho, né? Tipo, Creuza... Joba... O nome da minha filha vai ser Jurima! É bonito, pai! Esse aqui é o seu quarto! Não, não, esse aqui é mesmo! Deixa eu ver, deixa eu ver! Nossa! Ai, que lindo! Ai, mas eu tenho que trazer meus brinquedos! Eles estão todos dentro daquela caixa! É, tá tudo vazio aqui! Eu só consegui trazer o seu notebook! Ai, verdade! Deixa eu ver! Acho que aqui dá... Ai, dá pra ver o parquinho daqui! Que legal! Ah, tô vendo! Nossa! Ó, tem uma pessoa ali no parquinho! Caramba! Tá legal! É o menino! É! Que legal! Então tem gente da minha idade aqui na vizinhança! É! Que legal! E aí, bora andar mais? Sim, esse aqui é o seu quarto? É o meu quarto! Caramba! Muito legal também! Caramba! Ai, eu gostei bastante da nossa casa! Ai, tô muito feliz de ter mudado pra cá! Nossa! Ei, o que você quer fazer? Você quer dar uma olhadinha na vizinhança? Eu quero! Eu vou lá, tá bom? Tá, pode ir lá! Cuidado! Eu vou assistir um pouquinho de televisão! Tá bom, então! Tchau, pai! Tchau! Ah, já! Olha! Mas tem um menino ali no parquinho! Nossa! Será que eu vou lá falar com ele? Ai, caramba! Eu acho que eu vou lá! Tomara que ele seja legal! Nossa! Ai, vai, vai, vai! Tomara que ele seja legal! Oi, tudo bem? Oi! Oi! Qual é o seu nome? O meu é Blue Yusso! O meu é Julia! Você mora aqui por perto? Sim! Eu moro naquela casa azul ali! Você é meu vizinho! Eu acabei de me mudar... Você sou doze? Sim, eu acabei de me mudar pra essa casa branca aqui! Que legal! E você vai estudar aqui perto? Hum, eu acho que sim! Eu lembro do meu pai ter falhado na escola aqui do bairro! Você vai estudar aqui? Na escola do bairro? Sim! Nossa! Então a gente vai ser da mesma escola! Sim! Eu acho que a gente vai ser da mesma sala! É mesmo! Nossa! Que legal! Caramba! E as aulas vão começar quando? Você sabe? Ah, eu acho que é no próximo... É na próxima semana! Ah, entendi! Ah, eu não quero não! Eu quero férias! É muito mais legal estar de férias! Sim! É muito legal, né? Sim, eu tenho esse parquinho que é divertido! Olha! Sim! Nossa! Esse parquinho é muito bonitinho! Olha só! Olha esse negocinho! Ó, oi, 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 oi! Caramba! Olha esse negocinho aqui de passarinho! Que legal! É! Os passarinhos vêm aqui! Pense! Não sei isso! Não sei! Eu quero ver quando vier um aqui! Nossa! Tem um monte de coisa! Ó, tem bolinha! A gente dá muita sorte de morar perto do parque, né? Sim! É bem em frente da sua casa! Sim! É só atravessar a rua a gente já tá aqui! A gente pode... A gente pode vir brincar sempre! Você tá gostando daqui? Eu tô! Nossa! Eu achei a vizinhança muito linda! É bonito aqui, né? Aham! Nossa! Eu gostei bastante! Caramba! Eu tô muito ansiosa! Você tá ansiosa pra aula também? Também! Eu tô ansiosa pra tudo! Eu tô muito feliz de ter mudado pra cá! É porque é tudo novinho, né? Sim! É muito legal! Nossa! Nossa! Ó! Mas assim! Eu vou... Eu vou ir pela primeira vez na escola! Você tem que prometer que você vai falar comigo! Sim! Eu vou sim! Promete! Prometo! Jura, juradinho! Jura, juradinho! Jura, juradinho! Jura, juradinho! Jura, juradinho de dedinho! Então tá bom! Ó! Você tem que sentar do meu lado se a gente for da mesma sala! Tá bom? Tá! Nossa! E você promete que vai vir brincar comigo aqui no parquinho? Todo dia! Ah! Então tá bom! Agora sim! Ai! Eu tava com medo de não conhecer ninguém! É legal que tenha outra criança pra brincar comigo aqui! Sim! Nossa! Ainda bem! Porque eu tava sozinho aqui! Ai! Ainda bem! Então... Nossa! É muito bom que a gente mora perto! Nossa! Eu tô muito feliz! Eu também tô muito feliz de ter conhecido você! Hum! Então vamos brincar! Hum! Eu não sei! Porque já tá brincando tarde! E eu tenho que ir pra casa! Ah! Não! Sério? Hum! É porque eu tenho umas umas coisas pra fazer em casa! Mas o quê? Ai! É melhor não falar! Ah! Tudo bem então! Mas você promete que você vai vir brincar comigo? Sim! Eu juro juradinho! Amanhã você vai tá aqui? Sim! Jura juradinho, né? Sim! Juradinho! Se tá jurado não, pode descumprir! É! E é pra você tá aqui! Eu vou confiar em você, tá bom? Tá bom! Tá bom! Então vai lá! Tchau! Tchau! Nossa! Que legal! Que legal que tem outra criança aqui no bairro! Caramba! Olha! Ele tá indo pra casa dele que é do ladinho da minha! Ai! Que pena que ele teve que voltar pra casa! Ele nem falou porquê! Mó estranho! Ai! Mas tudo bem! Noja! Eu tô muito feliz de ter mandado pra cá! Caramba! Eu já fiz uma amizade no primeiro dia! Caramba! Ele vai me fazer companhia na escola! Eu não vou ficar sozinha! Noja! Tô muito feliz! Ô pai! 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 Ô filha! O que foi? Ô pai! Você não vai acreditar! O que foi? Eu já fiz um amiguinho! Um amigo? Sim! Lembra daquele menino que tava ali no parque? Lembro! Então! Eu... Eu... Eu conversei com ele! Ele é muito legal! Ah! Qual o nome dele? O nome dele é Boi! E ele mora aqui do lado! Ele é nosso vizinho! Ah! Nessa casa azul? Sim! Nossa! É muito legal ter outra criança aqui no bairro! Oh! Que legal! Agora você vai poder brincar com ele no parquinho! Vai ficar sozinha aqui! Isso! E outra coisa! Ele estuda na minha escola! Na escola que você falou que eu vou estudar! Você perguntou pra ele quando é que eu vou começar as aulas? Ele falou que acha que é semana que vem! Ah! Acho que são... Acho que você vai ser na mesma turma! É! A gente tem quase menos de um tamanho! Será que a gente... Eu nem perguntei a idade dele! Verdade! Noja! Ah! Mas deve ser da mesma idade! Vocês eram pequenininhos! Sim! Oh, pai! Nossa! Eu tô muito feliz! Nossa! Obrigada por me trazer pra cá! Eu tô muito feliz! Não! Do filho! Mas todo o jeito ele precisa comprar seu material! Da escola! Ah! É verdade! Nossa! Eu tô muito empolgada agora! Eu tava com medo! Por quê? Porque eu achava que eu ia ficar sozinha! Não! Não! Mas isso é bom em fazer amigos! É! Sim! Eu já fiz um amigo! Nossa! Eu vou pro meu quarto! Tá bom? Tchau, pai! Tá bom! Vai lá! Vou ver a televisão! Nossa! Que legal! E olha só! A janela do meu quarto dá de frente pra casa dele! Tchau, mãe!